olá meus amores tudo bem hoje vou fazer mais um vídeo de achados de brechó mas eu quero me desculpar a minha ausência aqui no canal eu não tive nem tempo de fazer uma mensagem do dia das mães pra vocês né que também são mães por conta da minha correria com o baby nick o baby nick está gripado gente muito gripadinho e ele tem passado mal assim né não consegue respirar direito à noite então assim durante o dia ele não tem se alimentado bem então eu tenho estado bastante focada nele a pediatra aqui ela por exemplo gente ela disse que eu tenho que esperar apenas esperar e que um bebê de 10 vezes não pode ser medicado e não indicou nenhum tipo de medicamento ou coisa do tipo então eu tenho estado muito focada nele né dando mais atenção porque ele anda bem tristinho né normal né tá dói enfim então agora ele está dormindo e eu acabei passando ali no brechó e garimpei algumas peças que quero compartilhar compartilhar com vocês então vamos lá com a primeira peça gente um lindo blaze que eu garimpei por apenas cinco euros gente esse blaze é da h&m este blaze gente está extremamente novo eu tenho quase certeza que ele está novíssimo ele tem um lindo caimento assim também gosto muito desse tipo de corte esse aqui da gola ele não tem botões ele é assim mesmo aí tem esses bolsos né que são aqueles não não são bolsos falsos são bolsos mesmo pensei que fosse bolso falso mas não não é eles são bolsos mesmo e muito lindo agora para primavera verão o branco é uma cor assim versátil né fácil de combinar e é uma cor que eu gosto bastante bom a seguinte peça gente esta blusa eu paguei apenas um euro gente toda de renda também com aparência de novíssima da gina tricô deixa eu consigo mostrar aqui a a marca e muito linda aí para compor looks né eu quero compor looks assim com vestido né colocar ela por dentro e esses vestidos de alcinha dá para montar aí vários looks vai da nossa imaginação a seguinte peça que eu não sei ao certo se é um vestido ou tipo uma batinha para usar com legging ela é desse tecido que é tipo malha e toda trabalhada na lantejoula né tem essas aplicações aqui de lantejoula e também com aspecto de novo gente ela é de alcinha e muito linda o cinza é uma cor também neutra não é muito fácil de combinar eu gosto muito do cinza e foi um super achado gente valeu super a pena esta peça uma outra peça também por um euro foi esta camiseta básica para primavera verão eu tenho uma parecida no rosa quartzo ela é bem comprida aqui aí tem esse elástico aqui na lateral gente essa peça já garimpei já tem uns dias eu não lembro se eu mostrei essa peça em um outro vídeo mas já mostrei me perdoem é porque como eu acumulei algumas peças eu não tinha certeza se já havia mostrado em algum vídeo essa aqui é da h&m então essa aqui eu fiquei na dúvida se já mostrei ou não bom uma outra peça que eu garimpei foi esta blusa é vermelha ela é desse tecido molinho assim eu quero passar esses brilhinhos né eu não sei como que é o nome desse tecido se alguém sabe o nome deixa aqui nos comentários e o vermelho gente está super em alta né tanto em roupas como em acessórios e esta peça custou 90 centavos de euros gente tá aqui a etiqueta ainda com o preço deixa eu ver se eu consigo que tá dando reflexo é muito linda também um ótimo estado de conservação dá pra compor aí muitos looks chiquérrimos uma outra peça gente foi este é tipo um blazerzinho também esse aqui gente parece linho eu não sei se é linho ou cambraia de linho eu nunca sei a diferença entre um e o outro aí tem aqui esse detalhe na manguinha ela é viradinha assim eu achei muito linda essa peça ela fica bem acinturada aí tem os botões aqui dentro ó e tem esse outro botão aqui que o primeiro botão ele é forradinho deixa eu ver se eu consigo mostrar e essa peça custou 2 euros e 50 centavos mas mesmo assim gente valeu super a pena né porque é um tecido nobre né uma peça aí que na loja custaria a bem mais caro e em um ótimo estado de conservação eu super amei foi um super achado pra compor aí alguns looks na primavera e uma outra peça que eu gostei bastante gente deixa eu até levantar aqui pra mostrar foi esta calça é uma calça tá branca com essas borboletas verdes eu achei muito linda pra usar agora no verão na primavera e aí ela tem essa parte aqui que é tipo uma chama de pala né e aqui atrás ela tem o elástico e vem essa faixa aqui ó pra amarrar que eu não sei se é pra amarrar na parte da frente ou na parte de trás mas enfim eu super amei esta calça gente muito linda e por dentro ela vem tipo um forro que é tipo um shortinho deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui ó vem esse forro aqui pra não ficar transparente né e nesta peça eu paguei 5 euros mas valeu super a pena muito linda super amei uma outra peça gente esta blusa o veludo veio com tudo né o veludo está super em alta e esta blusa ela é tipo um lilás bem clarinho e aqui tem tipo um forrozinho nas mangas fazendo aqui todo esse detalhe que eu achei lindo aí vem elástico nas mangas e tem o mesmo forro aqui ó achei muito lindo e daí tem elástico aqui embaixo elástico na outra manga esse detalhe e aqui atrás eu achei muito lindo os botões que também são forrados em veludo e esta peça custou 5 euros mas valeu super a pena desta marca aqui também em um ótimo estado de conservação gente foi um super achado eu estou super em love com esta peça e a última peça que eu deixei pro final é a peça que eu mais amei o que eu achei assim foi esta linda blusa rosa quartzo gente o rosa quartzo está super em alta é uma cor assim super versátil né que você pode combinar com cores neutras com branco com nude você pode mesclar também com preto com com várias outras cores é uma cor muito versátil fácil de combinar com outras cores e é uma cor que está super em alta com esse tecido aqui tipo renda né é uma renda né e tem o forro dentro então eu amei muito esta peça também paguei 5 euros mas é uma peça que valeu super a pena aqui atrás tem o fechiclé então é uma peça muito elegante gostei muito mesmo desta peça agora vamos para os acessórios né eu encontrei também lá no brechó por apenas 1 euro está aqui ainda a etiqueta com o preço este lindo cinto gente vejam que lindo que ele é ele tem esse detalhe aqui deixa eu ver se eu consigo fechá-lo que é assim ó a gente põe aqui né aí quando fecha aqui ficam as duas partes douradas aqui pra frente né fica muito lindo é muito lindinho por apenas 1 euro né gente um cinto muito lindo também em um ótimo estado de conservação também encontrei lá no brechó por apenas 1 euro este lindo brinco gente novíssimo este brinco é muito elegante dá pra compor aí vários looks mais formais com este brinco porque ele é muito elegante ele transmite aí um pouco de elegância né também este colar eu paguei 1 euro neste colar rosa quartzo que é uma das cores super tendência né que eu acabei de falar e eu achei muito lindo pra compor aí alguns looks com ele ele vem com essa folhinha dourada você pode usar também do outro lado sem a folhinha e depende aí da do gosto de cada um e lá também encontrei por 60 centavos essa cartelinha com essas fivelinhas pretas que eu uso bastante né por esse preço valeu super a pena e encontrei também um porta cartões por 20 centavos dourado né o dourado está super em alta e em um ótimo estado de conservação por 20 centavos é praticamente grátis né 20 centavos não é nada e também gente uma bolsa por apenas 1 euro uma bolsa de praia transparente né eu gosto muito de transparente gente porque a gente consegue visualizar tudo que a gente tem aqui dentro e é bem mais prático né e eu achei muito linda essa combinação de azul anil com branco por apenas 1 euro eu fiquei muito feliz com esta aquisição então meus amores esses foram os meus achados de brechó eu espero que vocês tenham gostado dos meus achados e se você gostou compartilha esse vídeo se você não é inscrito se inscreva aqui no meu canal no mais é isso um beijo fiquem com deus até o próximo vídeo tchau